E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como desfazer mil vezes aqui uma ação, uma modificação que você fez no Photoshop. Então, antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, eu vou aqui no menu, antes de começar tudo no seu Photoshop, você vai aqui no menu editar. Vamos aqui em preferência, e aqui em preferência você vai deixar aqui em desempenho. Aqui em desempenho, você tem os dados de história, o seu vai estar aqui 20 vezes. O que é que significa esses 20 vezes aqui? Opa, coloquei 2.0. 20 vezes. Esses 20 vezes aqui é a opção que você tem do Ctrl Alt Z, desfazer a ação. Então, antes de começar qualquer coisa do Photoshop, você vem aqui em desempenho e coloca mil. Mil vezes. Vou dar um OK. Pronto, o que foi que eu fiz aqui? Vou criar um novo documento, aqui de qualquer tamanho. E vou pegar a ferramenta pincel só para demonstrar, olha só. Como lá estava marcado 20 vezes, se eu fizesse aqui 20 elipses aqui, ou qualquer outro efeito que você trabalhasse. Olha só, vou preencher aqui toda a minha área de trabalho do Photoshop. Se eu quisesse desfazer isso aqui, se eu apertar Ctrl Z uma vez, ele vai desfazer somente uma vez. Olha só, Ctrl Z novamente, ele volta a a ação. E agora, se eu apertasse Ctrl Alt Z, segurei o Ctrl Alt e vou apertando a tecla Z. Ele só ia desfazer 20 vezes. Após 20 vezes, ele ia parar e não ia mais desfazer. Como eu configurei no começo lá, o Photoshop para desfazer mil vezes, ele vai desfazer mil vezes aqui. Tá bom? Outra dica também é, se você fez essa modificação dentro do arquivo. Por exemplo, você fez o arquivo, fez a configuração. Por exemplo, você fez uma arte. Fez essa arte, fez aqui alguns erros. E você vai aqui no menu evitar, preferências. E vai no menu desempenho. E modificar aqui as mil vezes e dar um ok. Ele não vai desfazer as mil vezes aqui nesse arquivo, porque o arquivo já estava aberto. Tá bom? Então, depois que você fizer essa configuração, antes de qualquer criação de arte. Pronto, seu Photoshop vai estar configurado. A próxima vez que você for abrir o Photoshop, ele já vai estar configurado mil vezes. Beleza? Então, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta os vídeos. Comente, se inscreva em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu!